vai já começar. Pode ser assim? Pode ser. Pronto. Muito obrigada. Renata já está gravando, não é isso? Obrigada. Pessoal, boa tarde. Bem-vindos ao ambiente da B.U.L. Palestra do Núcleo de Telesaúde da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Eu sou Thalita, faço parte da equipe de teleeducação e hoje nós temos a honra de receber a doutora Silvia Helena, médica cardiologista do PROCAP para conversar sobre um conteúdo extremamente importante, especialmente para quem está atuando na atenção primária, né? Em relação ao manejo do INR. Então, estamos muito felizes com a sua presença aqui, doutora Silvia, mesmo diante de um momento tão difícil que a gente está vivenciando, né? No Brasil, no mundo, mas a gente agradece a sua disponibilidade. A gente sabe que não é fácil conciliar esse momento com a assistência e a gente queria também registrar que no material de divulgação colocamos doutora Diana, médica cardiologista do PROCAP, que infelizmente ela não vai poder participar hoje com a gente, ela vai participar em outro momento, tá bom? Então, eu já passo para a doutora Silvia e aos profissionais, estudantes que estão aqui com a gente ao vivo, vocês poderão enviar comentários ou dúvidas no chat e após a fala da doutora Silvia, a gente segue para o momento das discussões. Este material a gente vai disponibilizar todo no portal do Núcleo de Telesaúde e eu vou colocar aqui no chat os links, tá bom? Que tenhamos um excelente momento, né? De educação permanente em saúde, de que a gente possa aprender junto com a doutora Silvia. Assim, doutora Silvia. Obrigada, Thalita. Obrigada, agradeço o convite. É uma honra para mim também estar aqui participando desse momento e poder divulgar um pouco a experiência da gente no ambulatório do PROCAP, passando o que a gente tem de vivência na prática clínica para a equipe da atenção primária, principalmente, né? Gostaria de começar. Você já me apresentou. Além do PROCAP, eu também sou cardiologista do Hospital Português e sou intensivista do Hospital da Restauração. O ambulatório do INR, do PROCAP, ele é coordenado, além de mim, faz parte também da coordenação Diana, doutora Diana Lampréia, que infelizmente não vai poder participar hoje aqui dessa web palestra. Simone Muniz, que é enfermeira da nossa equipe. E aqui, só prestigiando o nome de doutora Maria das Neves Danças, que a gente chama carinhosamente como nefinha, que foi uma, junto com Diana, foi uma das idealizadoras desse ambulatório. Nós trabalhamos... O funcionamento desse ambulatório, ele é... Ele depende do trabalho integrado de uma equipe. Então, ele é multidisciplinar e envolve, além da equipe médica, a equipe de enfermagem, o pessoal do serviço social e a gente conta também com voluntários. E aqui, só destacando a importância dos residentes de enfermagem, os residentes de cardiologia, que aqui estão à frente desse ambulatório. Então, a gente trabalha... Eu trabalho tanto no PROCAP, que é um hospital de referência para Pernambuco, em cardiopatias. Então, a gente tem um perfil de paciente que precisa, por vários motivos, por várias indicações, usar anticoagulantes orais. Entre os pacientes que têm próteses metálicas, pacientes com arritmia cardíaca, pacientes que tiveram AVC de etiologia cardioembólica, pacientes com tromboembolismo, seja venoso, periférico, trombose venosa profunda ou tromboembolismo pulmonar. Então, a gente se depara, na nossa prática clínica, com esse perfil de paciente. Então, aqui a gente precisa manejar com segurança o maior possível. Trabalha também no Hospital da Restauração e na terapia intensiva, e a gente vê as complicações de pacientes com AVC hemorrágico. E o nosso objetivo é, na realidade, conduzir esses pacientes de uma forma, da forma mais adequada e segura possível. Então, quais são as nossas metas? A nossa meta é controlar o INR, que é uma ferramenta, é um exame laboratorial, que mede o tempo de protrombina, né? Então, que ajuda a gente no controle, na avaliação do nível de anticoagulação desses pacientes, para que esse nível seja atingido e mantido dentro do alvo terapêutico. Então, para isso, eu preciso do binômio. Para evitar essas complicações, eu preciso do binômio. Paciente e equipe. Então, com essa frase aqui, está descrevendo o sucesso do tratamento anticoagulante, ele está muito mais influenciado pela educação do paciente ou familiares e dos cuidadores, quer dizer, da equipe que maneja essa anticoagulação, do que pela própria escolha do anticoagulante PC. E aí, para isso, a gente precisa, em relação aos pacientes, orientar esses pacientes. Então, os pacientes precisam saber o porquê que eles tomam, o que é a vafaína, o que é o anticoagulante, a gente maneja principalmente a vafaína. Então, os pacientes precisam entender porquê tomam a medicação, as possibilidades de complicação, interações medicamentosas, alimentares, o que fazer quando vai precisar de uma instalação dentária, se submeter a alguma cirurgia. Então, os pacientes precisam ser informados e bem orientados em relação a isso. Para isso, os pacientes, de primeira vez, passam por uma palestra com a equipe de enfermagem, com todas essas orientações, recebem panfletos informativos também, porque a vafaína tem interações medicamentosas, eles precisam estar cientes de informar os médicos quando vai ser prescrito algum novo medicamento que usa esse anticoagulante, porque várias medicações, a lista é grande, de medicações que podem tanto potencializar o efeito da vafaína como reduzir seu efeito. E isso interfere no... Boa tarde, Silvinha. Me desculpa, eu te interrompei. A gente estava comentando sobre o que a gente precisa para ter segurança nesse manejo, nesse ajuste de dose, nesse acompanhamento desses pacientes que usam a coagulação oral com vafaína. Então, a gente precisa contar o binômio do paciente, tem que estar bem orientado, e a equipe também tem que estar, tem que tentar algumas coisas que são importantes. Então, a vafaína, o que a gente maneja mais é a vafaína, que tem apresentação, são comprimidos, bisulcados, com apresentações diferentes, tem apresentação 2,5, 5,7,5 miligrama, mas as que a gente usa predominantemente é 2,5, 5, principalmente as de 5 miligramas, mas os comprimidos são bisulcados, então a dose pode ser fracionada. E outra medicação que pode também ser utilizada, que também é um antagonista dos fatores de coagulação, vitamina K dependentes, é a febrocumuna, que a gente raramente usa lá no nosso ambulatório, só mais naqueles pacientes que têm uma resistência à varfarina. Pronto, então, aqui só pincelando algumas coisas em relação à farmacocinética, da varfarina, mas é uma medicação que inibe os fatores de coagulação vitamina K dependentes, a gente utiliza, a gente vai dar ênfase mais ao manejo prático, da aplicação na prática clínica, mas a gente usa o INR, que é o Índice Normalizado Internacional, que é o TPAE, que é o tempo de protrombina, que é a ferramenta que a gente usa de exame laboratorial para fazer o ajuste da dose da varfarina. Como toda medicação, acho que tudo, eu costumo dizer, tudo na vida tem suas vantagens e desvantagens, em relação às medicações não é diferente, então, a varfarina é uma medicação que requer uma atenção especial, porque é uma medicação que pode dar complicações hemorrágicas, a gente tem que se atentar também às suas contraindicações, então, gravidez, principalmente nos primeiros, no primeiro trimestre, para pacientes com aneurisma cerebrais e aórticos, pacientes com sangramento, e aqui uma ressalva especial, há uma contraindicação relativa, mas você tem que pesar isso, às vezes a gente se depara com pacientes que têm capacidade de entender o tratamento, ou não tem como fazer essa monitorização, essa checagem do INR para ajuste de dose, então, alguns pacientes no ambulatório da gente, a gente não utiliza a anticoagulação, apesar da indicação, por conta dessa incapacidade do paciente, em relação ao manejo da medicação, mas apesar disso, a nossa velha e boa varfarina é um anticoagulante eficaz, tem uma eficácia comprovada, boa biodisponibilidade, tem início e duração de ação previsíveis, então, como é que a gente faz na nossa prática clínica? A gente, nos pacientes com mais de 65 anos, a dose inicial, a gente começa com 2,5 miligramas por dia, os pacientes abaixo de 65 anos, a gente começa com a dose maior, com 5 miligramas por dia, e 5 dias depois, a gente já faz a primeira coleta do INR. E a gente tem que se atentar a qual é o alvo terapêutico do teu paciente, e isso vai ser definido pela equipe de cardiologia que acompanha o paciente, então, tem várias, a gente viu que tem várias indicações de uso de anticoagulante e próteses metálicas, é uma dessas, tem vários tipos de próteses, a mais utilizada atualmente é esse modelo de duplo disco, isso aqui só para colocar aqui, o alvo terapêutico em relação ao INR pode variar de acordo com o tipo de prótese que o paciente tem, de acordo com a posição que a prótese está, de acordo com se o paciente tem riscos para tromboembolismo, já teve algum evento prévio, então, esse alvo de INR pode variar, mas isso vai estar definido, eu vou mostrar adiante o cartão do paciente, esse alvo já vai estar definido no cartão do paciente, e é o que a gente vai buscar, porque o fato de tomar o marevan não garante que o paciente esteja com anticoagulação adequada, então, ele pode estar numa faixa subterapêutica, assim, abaixo do alvo, e aí ter risco de complicações tromboembólicas, ou ele pode estar acima do alvo, definido de acordo com a patologia dele, e estar sujeito a complicações hemorrágicas. Então, esse é o cartão do paciente, que o paciente leva para o ambulatório, para o atendimento, e tem aqui na capa, na página inicial, a identificação do paciente com diagnóstico, e o alvo do INR para o caso dele, indicado para o caso dele, e aqui qual é o anticoagulante que ele usa, e a dose. Dentro do cartão, a gente tem a data do atendimento, que está sendo avaliado, o INR, qual é a suma total da dose semanal de marevan que esse paciente usa, e aí no final a gente coloca se a dose vai ser mantida, se vai precisar ser ajustada, assina e carimba, e coloca já a data do próximo controle. Os pacientes vão para o ambulatório, eles já fazem um agendamento da coleta do INR, não precisa de jejum para colher o INR, e eles normalmente aguardam o resultado, alguns fazem fora, em outros laboratórios, e levam para a gente ver, e o atendimento é por volta de 11h30, meio-dia se inicia com o pessoal da enfermagem, que checa e libera, orienta os pacientes que estão na faixa, estão no alvo terapêutico, e já liberam os pacientes, já dão a solicitação do próximo retorno, da próxima coleta do INR. E os pacientes que têm o INR fora do alvo, são avaliados pelo médico, pela equipe médica, pelos residentes, e eles preenchem esse cartão aqui, e o paciente leva para casa, e traz a cada consulta. Esse panfletozinho, só para ilustrar, são panfletos informativos, que eles recebem, quando eles ingressam no ambulatório, na palestra de educação, com a equipe de enfermagem. Tem algumas informações importantes, em relação ao uso dos, para os pacientes que fazem uso, de anticoagulantes. Então, a maioria dos pacientes, a faixa de alvo terapêutico do INR, é entre 2 e 3, e essa é a nossa meta, esse é o nosso objetivo. Esse aqui é o protocolo que a gente tem, a gente usa lá no Procap, e a gente vai destrinchar ele agora um pouquinho. Então, se o meu paciente tem um, eu tenho um alvo terapêutico de anticoagulação, com INR entre 2 e 3, e ele está com INR abaixo de 2, eu preciso aumentar a dose do Marevan, para atingir o meu objetivo. Então, o que a gente recomenda aqui, é um aumento, a gente, no cartão, tem o somatório da dose total semanal. Então, eu vou fazer um aumento de 10% a 15% dessa dose total, e com uma, duas semanas, a gente já está pedindo um novo INR para reavaliar, e ver se a gente atingiu o nosso objetivo, se vai precisar de um reajuste de dose. Se o INR está acima de 3, até 3,5, quer dizer, entre 3,1 e 3,5, então, ele já está, além de 3, quer dizer, já está passando do meu alvo terapêutico, e com risco de complicações hemorrágicas. Então, eu vou reduzir a dose do, da farina, em torno de 10%, e com 15 dias, eu repito o INR. Aí, o paciente retorna, para a gente reavaliar. Esse manejo, dessa parte mais inicial do INR, pode, a gente quer difundir, para os médicos da atenção primária, para ajudarem a gente nesse manejo, que, para nem sempre precisar o paciente se deslocar, às vezes, de municípios até distantes, para ir lá para o ambulatório de INR, para a gente fazer esse ajuste. Pacientes com INR, acima de 3,5 até 4, mas que não, aí, quando começa a alargar o INR, é importante a gente sempre, checar se o paciente tem ou não, sangramento, né? Então, se tomou alguma medicação nova, que pode estar influenciando, se fez uso de bebida alcoólica, que também pode estar largando, contribuindo para largar mais esse INR, colocando o paciente a risco de complicação hemorrágica. Então, entre 3,6 e 4, eu vou reduzir, mas o paciente não está com sangramento, eu vou manter a vafarina, não vou suspender, mas eu vou reduzir a dose total da semana, entre 10% a 20%, e com uma, duas semanas, sete a 15 dias, eu estou repetindo o novo INR, para ver como é que está, se eu cheguei ao meu álbum, se eu vou precisar de novo ajuste. E, com uma faixa terapêutica de INR, uma faixa terapêutica, perdão, um INR na faixa de 4,1 a 4,9, mas também sem sangramento, aí eu vou suspender, suspender uma ou duas doses da medicação, quer dizer, um ou dois dias, o paciente vai, eu vou orientar o paciente não tomar a medicação, parar por um ou dois dias, e aí lá no meu cartão, eu coloco um x, sinalizando que ele não vai tomar nesses dias, e vejo o total da dose semanal, e reduzo 20%, e oriento ele reiniciar, depois desses dois dias, sem tomar o Marevan, e repetir o INR com uma ou duas semanas. Se o paciente já está com o INR mais largo ainda, então maior que 5, mas não tem nenhum sangramento, ou não tem sangramento significativo, aí eu vou ver que faixa está o INR, e se ele tem fatores, não está com sangramento, mas se ele tem fatores de risco que predispunham a ele a ter sangramento, que se ele já teve histórico de hemorragia intestinal, gastrointestinal, se ele tem uma hipertensão que não está adequadamente controlada, e aí a gente coloca aqui como uma pressão arterial sistólica maior, igual a 180, se ele já teve AVC, se tem insuficiência renal, se nas medicações que ele faz de uso contínuo, tem algum antiagregante plaquetário, se o paciente está usando atualmente anti-inflamatório não hormonal, se ele é idoso com idade maior que 75 anos, ou se ele tem alguma cirurgia recente de grande porte, que são fatores que aumentam, ele não está com sangramento, mas já está com o INR largo, e tem fatores de risco para sangramento. Então, se ele tem o INR na faixa de 5 a 9, não está com sangramento, e não tem fatores de risco para sangramento, eu oriento o paciente a suspender o Marevan, uma ou duas doses, e reavaliar com dois a três dias, quer dizer, já uma reavaliação mais precoce do INR. Se ele tem o INR na mesma faixa, entre 5 e 9, mas não tem sangramento, mas ele tem fatores de risco que predispõem ele a sangramento, eu já oriento ele a suspender, uma ou duas doses, mas a gente já faz vitamina K para dar uma reduzida, dar uma antagonizada na vafarina, que é uma outra vantagem da vafarina, que ele tem como ser antagonizado, e dentro de 24 horas, 48 horas no máximo, a gente já está reavaliando com outra dosagem de INR. Agora, se o INR é maior que 9, mesmo que o paciente não tenha sangramento, aí a gente precisa ter mais cautela, normalmente a gente já faz doses maiores de vitamina K e já está reavaliando com 24 horas ou encaminhando para a emergência, se são pacientes que têm risco, fatores de risco para sangramento, que a gente viu anteriormente. Pronto, então é mais ou menos esse o manejo que a gente tem em relação ao ajuste de dose, os pacientes que vêm com várias dosagens normais dentro da faixa terapêutica estáveis e de repente vem o INR totalmente fora de curva, alterado ou para menos ou para mais, a gente precisa fazer um inquérito com o paciente para checar se ele não esqueceu de tomar a medicação, se ele fez em algum outro laboratório, se o laboratório é confiável, a gente vê muito isso, infelizmente a questão de erro laboratório, discrepância entre os laboratórios, então é importante que o exame seja feito num laboratório confiável, checar se ele não teve um início de medicação novo, recente, que também possa estar potencializando ou que possa estar tendo interação com o Marevan e se ele está usando a dose correta, se não esqueceu de tomar. Então, a gente percebe também que tem uma sensibilidade individual de pacientes em relação à Marevan, à Vafarina, né, então tem pacientes que com dose baixa a gente já está chegando no alvo, tem outros pacientes que a gente precisa de doses mais elevadas para atingir nosso alvo terapêutico, mas a vivência, assim, eu sei que cada, como a medicina recomenda, assim, que as condutas devem ser individualizadas, devem ser analisadas caso a caso, mas esse protocolo é como um guia que ajuda a gente a tomada de decisões. Alguns casos, assim, a gente realmente precisa individualizar, sair um pouquinho do protocolo, mas, de base, essa é a nossa referência, essa é a nossa estratégia de ajuste da Vafarina. Tá certo? Eu queria passar para vocês e agradecer a participação de todos. Eu espero que agora o áudio tenha melhorado e vocês tenham conseguido me ouvir. Muito obrigada, tá? Obrigada, doutora Silvia. Sim, conseguimos ouvir. Maravilhoso. Doutora Simone, se puder voltar aqui sua câmera para o momento da discussão, quem está aqui na sala com a gente, fique à vontade para enviar seu comentário, suas dúvidas. Nós estamos com a doutora Silvia, que tem bastante experiência nesse conteúdo, né? Médica cardiologista, como ela se apresentou, e outras pessoas aqui da equipe que ela trabalha também, como doutora Simone, que está voltando aqui a câmera dela. Desculpa, chique. Amém. Que bom, Simone. Seja bem-vinda. Obrigada, Silvia. Doutora Simone, fique à vontade para falar um pouquinho da senhora. eu estou aqui, estou aqui dando um apoio à equipe de trabalho do ambulatório do INR, do PROCAP, dizer que a gente aqui em Recife faz um trabalho de formiguinha, digo sempre, que é um trabalho de ponta, onde a gente conseguiu agregar uma equipe multiprofissional para a gente desempenhar e desenvolver as ações voltadas para o paciente cardiopata. Então, é uma equipe que a gente trabalha juntamente com os residentes de enfermagem, de nutrição, de medicina, terapia ocupacional, e a gente dá assistência direta na área, a equipe multiprofissional, no atendimento dos pacientes que apresentam, que estão dentro do alvo e apresentam normalidade, a manter a faixa terapêutica do INR. Então, esse processo e esse projeto do ambulatório, ele é feito com muitas mãos. A equipe de medicina, os médicos que trabalham conosco, eles literalmente vestem a camisa e a gente tem cada um o seu papel dentro dessa equipe. Então, a gente quis trazer para vocês, porque a proposta inicial, a gente tem um nível de atendimento muito grande dos pacientes de todos os municípios e da região metropolitana, e a gente está tentando sensibilizar a atenção primária a nos ajudar nessa proposta de tratamento para que a gente possa descentralizar o serviço de atendimento aos nossos pacientes em uso de anticoagulantes orais, para que a gente possa, de fato, recebê-los se tiver alteração, que eu espero que não, aqui no nosso hospital, dando oportunidade para que outros pacientes ou outras patologias sejam atendidas por essa equipe. ótimo, excelente, doutora Simone, muito obrigada, é um prazer enorme também recebê-la aqui nesse ambiente. A gente, a Ana Carolina Almeida, que é médica, faz parte da equipe da SES, ela comentou que o monitoramento, esse tipo de monitoramento é muito viável para ser realizado na atenção primária e a gente tem percebido nos diálogos com vocês, que são da cardiologia, o quanto que é possível potencializar esse tipo de cuidado na atenção primária, evitando muitos deslocamentos do usuário para o hospital, então acredito que essa é uma mensagem muito importante que a gente precisa deixar aqui, não é isso? Só um minuto, Silvinha, eu passo para ti a palavra. É só, e foi importante que você colocou, Thalita, a proposta da gente inicial, pela experiência que a gente já tem de trabalhar com a equipe multiprofissional, é que a gente pudesse arrumar uma forma de descentralizar esse serviço para que a gente conseguisse reduzir a quantidade desses pacientes aqui no ambulatório, ultimamente a gente tem um nível de atendimento de entre 90 a 120 pacientes dia, hoje a gente consegue atender 50 num período de tempo de segunda a quinta-feira, então se a gente tivesse o apoio e da atenção básica, a gente podia manter orientações e tratamentos e ajudar nessa proposta mantendo esse paciente aí na unidade, evitando que ele venha de forma ocupando o serviço da cardiologia na emergência, então era isso, uma das propostas da gente trabalhar nesse sentido é a gente tentar viabilizar o funcionamento mesmo desse ambulatório, porque a gente conseguiu através dessa equipe reduzir de forma significativa o número de pacientes que eram atendidos na emergência, não é? hoje a gente raramente tem e a proposta agora com essa pandemia de Covid e os nossos pacientes eles estão realmente necessitando ser atendidos e aí a gente está trazendo para vocês essa proposta de trabalho. Exatamente, Simone, exatamente. A gente está à disposição para 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 divulgar mais ainda esse protocolo que a gente usa lá e assessorar em alguma em alguma dúvida ou em algum paciente específico, né? A intenção é proporcionar ao paciente que faz uso de anticoagulante que já tem que pede que tem que pede tem alguns pacientes que é semanal o a checagem, né? A gente vê até no protocolo tem pacientes até a gente atingir o alvo terapêutico a gente precisa a cada semana tá chacando INR imagine paciente que é daqui imagine paciente que é de outro município às vezes de longe que viaja uma viagem cansativa para fazer essa checagem que pode nos locais que tem assistência básica ser os profissionais desse nível de assistencial serem capacitados para estar manejando com segurança esse perfil de paciente e ter uma retaguarda da gente para casos específicos que precisam realmente ser encaminhados mas acho que a grande maioria uma boa parte dos pacientes a equipe de enfermagem atende muita gente com INR dentro da faixa terapêutica então e orientações até determinados níveis até o INR que seja menor que nove pode ser manejado com orientação com conhecimento a nível de assistência primária sem precisar evitando esse deslocamento dos pacientes muito importante isso não é doutora Silvinha então assim a doutora Ana Carolina ela mencionou que esse algoritmo que a senhora trouxe aqui nessa apresentação deixa o profissional mais seguro em relação a minimizar também o sofrimento do paciente e ela colocou essa retaguarda que a senhora falou é real e vamos trabalhar em equipe acredito que ela está querendo dizer que como representante da atenção primária da SES e que tem feito essa aproximação com os municípios esse diálogo do quanto é importante fazer esse tipo de orientação na atenção primária então as pessoas que estão aqui fiquem à vontade para enviar os comentários as dúvidas e doutora Simone ou doutora Silvia se puderem se tem mais alguma outra informação em relação tem os programas de residência também que atuam com vocês acho que seria bem interessante trazer algo dos programas de residência nesse sentido tem sido um trabalho belíssimo com certeza até falar Simone tu sabes que eu falo muito então tu tem que me falar fala e depois eu falo é a gente dentro do PROCAP a gente tem uma coordenação de dois programas eu estou na coordenação de dois programas de residência que é o programa de residência multiprofissional e atenção especializada cardiovascular e o programa de enfermagem cardiovascular na multiprofissional a gente trabalha basicamente com fisioterapeuta enfermagem e terapia ocupacional em prol do paciente cardiopata e temos também dentro do hospital a residência de nutrição nesse contexto o ambulatório de NR começou no ponto de vista da residência a gente trabalha muito com o processo de educação e saúde e como a gente trabalha no processo de educação e saúde a gente prima pela assistência desse paciente desde o nível ambulatorial até pós alta aí entra os pacientes cirúrgicos com pacientes e nesse contexto todos os residentes através das atividades entre outras atividades que eles executam ele recebe esses pacientes ele trabalha o processo de educação e saúde até atenção básica liberando esse paciente para alta o que é que facilita e o que é que foi bom no processo da gente trabalhar com paciente nesse nível de educação e saúde o entrosamento que nós temos em relação à atenção primária porque através dessas respostas a gente conseguiu fazer pesquisas e a gente tem todo o controle todo o perfil do nosso paciente nível de assistência telemonitoramento isso só é feito através dos residentes dos mestrandos dos doutorantes porque a gente trabalha dentro de uma universidade isso favorece muito esse processo e a equipe mesmo então a nossa residência tem um papel importantíssimo nessa situação nesse ambulatório de INR porque se nós não tivéssemos os residentes médicos e da equipe muito profissional trabalhando dividindo o horário atendimento desses pacientes a gente não tem a condição de manter um ambulatório com esse know-how e com essa competência que a gente tem em trabalho Doutora Silvia acho que Simone já falou que a gente trabalha no hospital que além da questão da assistência ao paciente a gente é um complexo que tem da Universidade de Pernambuco que tem também uma é também voltado para a parte da educação então a gente tem residentes doutorandos e os residentes são fundamentais nesse ambulatório de INR eles estão literalmente à frente do ambulatório então isso o volume de paciente é muito grande a gente chegou já a atender em torno de inicialmente eram 90 até 120 pacientes por dia o ambulatório funciona de segunda da quinta mas é um volume muito grande de paciente e o ambulatório é essencialmente voltado para ajuste de dose da ava farinha essa é a finalidade do ambulatório e se não fosse assim a gente não tinha condições de atender esse volume de pacientes num turno aí agradecer assim agradecimento a toda a equipe que compõe o ambulatório de INR lá do PROCAP agradecimento a equipe organizadora assim dessas web palestras obrigada pelo convite a Diana e a Simone que me ajudaram também na formatação da minha aula muito obrigada e a todos que puderam estar participando espero que eu tenha colaborado e tenha conseguido passar um pouco da nossa prática clínica e a gente está à disposição do que precisar é bom é bom é importante que o pessoal que a equipe de assistência básica da atenção primária tem o entendimento de que nós somos da mesma equipe só estamos em níveis de assistência com complexidade diferentes mas somos todos profissionais de saúde do sistema único de saúde tentando proporcionar ao nosso paciente uma assistência de qualidade com segurança do paciente e aqui só ressaltar que aqui nessa aula tem dois pontos que se destacam em relação à segurança do paciente que é o item 2 que é a comunicação que é fundamental em tudo na prática clínica mas no ambulatório de NR é essencial e o item 3 que é a questão da medicação os cuidados em relação a dose a apresentação orientação em relação a esses pacientes é o binômio médico e paciente para poder a gente conseguir atingir nossos objetivos que é uma incidência menor de complicações mais qualidade de vida para os nossos pacientes isso mesmo doutora doutora Silvinha a gente já acostumada a falar né doutora Silvinha todo mundo conhece como doutora Silvinha com a vontade então e essa importância do cuidado multiprofissional né do que a senhora trouxe aqui para a gente assim a equipe multiprofissional é muito importante nesse cuidado nesse cuidado do usuário que faz que tem né que precisa fazer o uso do INR a doutora Ana Carolina falou que está saindo aqui dessa reunião porque está entrando em outra reunião mas ela escreveu que vai junto com a equipe tanto com a equipe do Procap quanto a equipe da SESI implantar o projeto o Telecard o Pernambuco que vocês estão né desenvolvendo e a Tatiane está aqui também eu tinha visto que ela tinha acessado mas enfim está acontecendo várias reuniões ao mesmo tempo essa correria mas não sei se vocês querem comentar algo sobre isso eu sei que veio a situação da pandemia e acabou interferindo no planejamento né e hoje a gente está focando muito para outras situações que estão emergindo dentro da nossa rede de saúde mas fica aí não sei se a doutora Simone quer falar alguma coisa sobre isso não na realidade a gente vai ter outro encontro e a gente coloca nos colocamos né a equipe toda à disposição e também do nosso interesse de conhecer de ajudar de participar não é de contribuir com esse aprendizado porque trabalhar com paciente anticoagulado é um desafio porque ele já vem com todas as suas crenças todos aqueles seus ritmos o ritmo de medicação tem a resistência tem a falta de orientação não é então eu acho que a gente tem como Silvinha coloca é uma equipe de trabalho e não é a equipe hospitalar e a de atenção nós somos a mesma equipe em prol do único paciente pela qualidade de vida que ele tem não é então eu queria também agradecer eu na realidade eu entrei para assistir não é mas eu eu não consigo Thalita ficou assim instigando mas eu gostei bastante e parabenizar a secretaria a equipe de telesaúde pela da teleeducação da SES pela iniciativa né e pela busca constante desse aprendizado então Thalita também está de parabéns pelo esforço e pelo empenho toda a equipe eu queria só agradecer se o pessoal aí que está os usuários que estão ouvindo que tiverem quiserem a ajuda fique à vontade pode ceder os nossos e-mails né Silvinha telefone que a gente está à disposição com certeza é isso gratidão doutora Simone doutora Silvia a equipe de vocês que está com a gente numa agenda muito robusta né na próxima semana teremos um momento aqui com doutora Simone no dia 6 de maio à tarde cuidados com pacientes anticoagulados no domicílio né então são vocês percebem que a gente está investindo nessas temáticas assim que olham para o cuidado no domicílio especialmente por conta desse desse momento que a gente está vivenciando e também são cuidados que a gente precisa dar continuidade no pós-pandemia também né porque o quanto que a gente puder dar autonomia para esse usuário para o autocuidado a gente também contribui numa melhor qualidade de vida né então agradecemos muito a parceria de vocês pela agenda que a gente tem construído juntas mesmo diante de tanta correria que a gente está vivenciando nos serviços de saúde em nome da nossa diretora né do Sineide que está em outras atividades nesse momento agradecemos né essa parceria com o PROCAP com a Universidade de Pernambuco representada também pela professora Simone que foi minha professora então assim e dizer que o Núcleo Telesaúde está com uma agenda diária de web palestras vocês podem conferir no link que eu coloquei aqui no chat o link do nosso portal o telesaúde.pe.gov.br nós publicamos a agenda de web palestras que está acontecendo diariamente na próxima semana na segunda-feira a gente tem uma web palestra no turno da manhã sobre cuidados com a doença falciforme nos tempos da covid-19 e no turno da tarde teremos uma sobre assistência ventilatória em pacientes críticos suspeitos ou confirmados para a covid-19 então vocês podem conferir as outras temáticas também nos nossos canais que estão publicados aqui nesse card o telesaúde sespe o endereço do nosso instagram e também essa web nós iremos hospedar o material dessa web e a aula da doutora Silvinha no nosso portal e vocês podem acessar no link do nosso portal no canal do youtube telesaúde ses barra que está aqui projetado estará a apresentação o vídeo de doutora Silvinha e doutora Simone que também contribuiu com a gente aqui e também o material da aula porque tem muitas informações importantes para o cuidado ao usuário o Francisco está escrevendo aqui eu preciso dizer a vocês que o Francisco ele é de Mato Grosso e ele está participando de todas as nossas webs da USF ele estava aqui escrevendo se ele ia colocar uma dúvida porque a gente percebe assim o cuidado ele tem algumas singularidades dependendo do território o Francisco tem compartilhado com a gente muitas informações específicas do território dele e a gente tem aprendido bastante aqui nesses momentos de web ele colocou muito obrigada pelas informações obrigada também Francisco pela participação então eu acho que a gente pode terminar chegamos estamos cumprindo o nosso horário publicado para essa web palestra as pessoas que estão aqui ao vivo podem comentar com outros profissionais de saúde que não puderam participar nesse momento porque estão lá na assistência estão no plantão ou em outras atividades mas eles poderão posteriormente assistir por meio do link do nosso portal ah e o Francisco escreveu aqui doutora Silvia ah eu aproveito mesmo já que estamos meio só de plantão né então assim mesmo dentro das dificuldades a gente procura sempre estar se atualizando para poder a gente reproduzir uma prática uma assistência baseada em evidências científicas né isso é muito mais seguro para o usuário do que a gente não se aproximar né dessas atualizações desses conteúdos então acho que a gente pode terminar não sei se vocês concordam podemos sim com certeza a Sandra também está parabenizando vocês ela colocou muito boa a web palestra então a gente vai terminar com esse sentimento de gratidão né e de que a gente está aqui assim mesmo distantes territorialmente mas a gente está aqui se aproximando de alguma forma para manter a qualidade do cuidado não é isso com certeza obrigada obrigada também boa tarde nas próximas boa tarde boa tarde boa tarde tchau tchau